Aí é mais um vídeo mostrando um apontamento, aqui é o SACMET6, ó Eu vou fazer a busca dele, acabei de travar a antena Ela tá bem baixa, senão a antena fica baixa demais, bicho Nordeste e Baiana, com a adaptação que eu fiz pra antena aumentar o ângulo, ó Tá por aqui, vocês tão vendo, né? Agora eu vou fazer uma busca, vou dar uma pausa no vídeo, fazer uma busca Pra eu ver os canais, pra eu terminar de conferir direitinho, certo? Chegando na frente da TV eu vou dar uma parada e vou fazer uma pausazinha rápida Continuando o vídeo, aí eu vou fazer a busca, agora a busca cega no SACMET6 pra ver o que é que eu acho Certo? Eu vou dar outra paradazinha no vídeo, quando começar a aparecer os canais eu libero aqui pra galera Pra o vídeo não ficar muito grande Já tá em 47%, 51% A partir de agora vai começar a achar alguma coisa, tem que começar a achar, né? Olha aí, ó, a primeira TV Olha os canais aparecendo Olha o fã de canais que apareceu, ó, a segunda TV, tá vendo? Tem um cara de chinês aí, japonês Tá finalizando aqui, ó Já finalizou e vou dar uma olhada aqui no que é que tá pegando o SACMET6, né? Acabei de ver aqui, vou correr atrás dele Olha aí um canal aí, o SACMET6 O canal da Europa aí, que não sei o meu nome, ó Outro canal Olha aí, o SACMET6 Olha aí, o SACMET6 Olha aí, o SACMET6 Olha aí, o SACMET6